É Bolsonaro! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Boa noite! Hoje 3 de outubro de 2018, governador Valadares Minas Gerais. As horas agora são 18 horas e 30 minutos. Estamos aqui no bairro Santa Rita, onde mais uma vez Valadares vai mostrar o apoio ao Messias Jair Bolsonaro. E aqui nós estamos fazendo a campanha para Bolsonaro. Aí ó, 17. Você está ganhando quanto para vir aqui nesse movimento? Nada, nada. Eu saí lá do bairro Cidade Nova para vir para votar no Bolsonaro. Isso, é Bolsonaro 17, 2018. E o pessoal veio de graça, hein? Eu ouvi dizer que vocês estão ganhando para vir aqui nesse movimento. Viu? É. Ganhando quanto? Acabei de gastar 30 reais essa camisa aí, cara. É. Comprei na bandeira do Brasil. Liberdade que nós estamos ganhando. Fora comuna. Fora comuna. Raça do caralho. Então vocês estão aqui de graça, é isso? De graça. De graça. É isso aí, ó. E está chegando mais veículos. Está chegando mais veículos. É isso aí. Aqui está meu amigo Saturnino. E é isso? E é isso, pessoal. O apoio aí a Jair Messias Bolsonaro. Eu estou vendo dizer que vocês estão ganhando para vir aqui nesse encontro. Eu estou vendo. Eu estou vendo de graça. Aí, ó. É de graça. E gasolina de 5 e tanto, hein? É isso aí, pessoal. Nós vamos que vamos. E vai chegando mais gente, tá? Vai chegando. No dia 7, vote 17. Jair Messias Bolsonaro. Como é que está? Tudo bom? Música... Fala galera, é nós. Estamos aqui para mais uma carreata em Governador Valadares. Onde estamos dando apoio ao nosso candidato à presidência do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Que o povo venha votar consciente. Aqueles que estão indecisos ainda, faça sua decisão. Tenha o pleno conhecimento da ação que ele vai estar fazendo. A atitude que você tomar será muito boa para a nação brasileira. Quero agradecer a todos que têm assistido a este canal. E temos dado o apoio. Quero agradecer sinceramente de coração. E daqui a pouco estaremos dando início a mais esta carreata. Para demonstrar o apoio de Governador Valadares, mais uma vez, a Jair Messias Bolsonaro. E continuamos aí ó. Chegando, vai chegando mais gente. Daqui a pouco nós estaremos dando início aí a esta carreata. Boa noite pessoal. E o interessante é pessoal. Que todos que aqui estão, estão de graça. Mais uma vez eu quero deixar bem claro. Estão aqui de graça. Ninguém aí recebendo nada para poder participar dessa carreata. E vai chegando mais veículos. Chegando mais veículos aí. É isso aí galera. Vou encerrando este vídeo aqui. Assim que começar aí a carreata, nós fazemos mais vídeos aí. Mostrar o movimento de um modo geral. As vendas das camisas, das camisas do QG. Tudo mais que a gente tem tentado arrumar de dinheiro aqui é para fazer este tipo de coisa. Panfletos são antigos que a gente está distribuindo para toda Governador Valadares. Mas inclusive a região. Primeiro motivo. Ele é cristão, temente a Deus e conservador nos consumos. Segundo motivo. É honesto. Sem nenhuma acusação de corrupção. Sem nenhuma acusação de corrupção. Quem votar em cara honesto é Bolsonaro. Terceiro motivo. É a favor da liberdade de mercado. O que melhora a qualidade e preços dos serviços e produtos. O resto todo mundo é contra. O resto todos os outros candidatos são contra. Quarto motivo. É a favor da posse de arma de fogo. Para o cidadão de bem. E o bandido preso. Sem as saídas temporárias. Que é isso que faz infelizmente aumentar a violência no nosso país. Quinto motivo. É defensor da família tradicional. Homem e mulher. 1968. 12 Dia 2 llä A gente vai esperar esse meu amor para dar-lhe! Quem é da minha vida? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Fala, judeu! Fala, judeu! Fala, judeu! Fala, judeu! Fala, judeu! Fala, judeu!